Hum, os anos 80 estão de volta aqui no Bloco Social. A gente vai mostrar hoje a segunda parte, isso mesmo, das mulheres mais lindas daquela década. Uma década diferente, dizem que a melhor de todas. Bom, pra mim, pra ser bonita naquela época, tinha que ser bonita de verdade. E muitas, além de bonitas, eram muito talentosas. Confira então a segunda parte, as mulheres mais lindas do Brasil nos anos 80. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social, começando. Oi gente, simbora comentar as mulheres mais lindas dos anos 80, parte 2. Começando pela super competente Julia Gunn, que estreou na Globo em Mandala 87. Foi a Aline que reiçou eu, 89, e continua linda até hoje. Glória Pires estreou na Globo em 68, A Pequena Órfã. De lá pra cá fez Partido Alto, Direito de Amar, Vale Tudo. Éramos 6 e, por que não, continua lindíssima com quase 60 anos. Quem também continua linda é ela, Gretchen, a Rainha do Rebolado. Ela começou nas milindrosas 76, gravou Freak Bumbum, Conga, 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 Melodo, Piripiri e até hoje é uma super influencer social. Por que não, Rainha, Superdeusa do Rebolado. A atriz Ingra Liberato fez muito sucesso em Tieta, como Tonha, em 1989. Logo fez Pantanal, Meu Bem, Meu Mal, Top Model. Sua última participação na TV foi na novela Gênese, que tá no ar na Record. Isabela Garcia brilhou desde 1971, quando fez um caso especial. Fez Roda de Fogo, Globo de Ouro, Bebê a Bordo. O Sétimo Guardião foi sua última, uma das últimas participações na TV brasileira. Tem ela, que deixou muito homem babando. Isabela Ribeiro, atriz, modelo, estreou no Fantástico, na abertura em 87. Fez a abertura de Tieta, Brasileiros e Brasileiras. E Plantão Sem Fim, no Multishow, é sua próxima participação na TV. Isis de Oliveira, também atriz e modelo, estreou na Globo em Marrom Glacé, em 1979. Que Rei Sou Eu, Fera Radical, Roque Santeiro, fizeram ela brilhar nos anos 80. Bom, ultimamente tá trabalhando com publicidade. Lídia Brond deixou muita gente órfão na TV. Como assim? É que ela brilhou desde 75 em O Grito, fez Balha Comigo, Roque Santeiro, Tieta, Meu Bem, Meu Mal. E desde 1990, abandonou a carreira de atriz. Lucélia Santos brilhou na Globo e no mundo inteiro em 76, como a escrava Isaura. Fez Água Viva, Vereda Tropical, Sinha Moça e tá na HBO, na Corda Bamba, em 2019. Continua linda e competente. Lúcia Veríssimo era aquela mulher que deixava muitos homens, olha, babando até hoje. Marina foi sua estreia em 1980 na Globo. Ela fez Roda de Fogo, Mandala, O Salvador da Pátria. Amor à Vida foi seu último papel em 2013. Luciana Braga estreou em Siamosa, 1986. Olho no olho, foi cabritinha em Tieta. Fez Meu Bem, Meu Mal e éramos seis em 2019. Continua até hoje uma mulher super linda e competente. Luciana Vendramini estreou no Show da Xuxa, como Paquita, em 87. Foi Garota do Fantástico em 89. Os Rony foi sua última participação em 2020 no Multishow. Continua linda. Lucinha Lins, além de linda, talentosa, cantora, atriz, estreou em Plantão de Polícia em 79 na Globo. Fez Rock Santeiro, Salvador da Pátria e Canta Comigo, da Record. Ela continua cantora impecável, sua última participação. Luisa Brunet foi atriz e modelo. Estreou em Elas por Elas, 82 na Globo. Fez Cambalacho, Caso Especial, Araponga nos anos 80. Velho Chico de 2016 foi sua última novela na TV. Luisa Tomé, bom, muita gente lembra dela em Tieta. Mas ela estreou em Corpo a Corpo, 84. Fez Riacho Doce e Dança dos Famosos. Em 2019, foi sua última aparição na TV. A gente fica torcendo para que ela volte sempre. Luma de Oliveira também foi atriz e modelo. Mas estreou na Globo em Hipertensão, 1986. O outro Meu Bem, Meu Mal e o Noviço Rebelde fizeram ela brilhar nas telinhas e nas telonas do cinema. Magda Kotroff foi atriz e modelo. Estreou no Viva Gordo em 1985. Os Trapalhões, Veja o Gordo e Rio Mulher, quando foi apresentadora de TV, foram seus outros passos na TV. Então, um pouco suída, a gente torce para que volte. Mayara Magri era aquela mulher linda, competente em novelas como Os Adolescentes, A Band, A Gata Comel, Dona Beija da Manchete, O Salvador da Pátria da Globo. Toma Lá Da Cá foi sua última aparição na TV em 2009. Maitê Proença estreou em Dinheiro Vivo em 79. Fez Sassari Kando, Dona Beija como protagonista. O Salvador da Pátria também. Liberdade, Liberdade foi sua última aparição na TV em 2016. Malu Mader é uma das grandes musas da história da TV brasileira. Estreou em Eu Prometo 83 na Globo. Depois fez Anos Dourados, Sfera Radical, Top Model, Celebridade, O Dono do Mundo, Filha das Vaidades e a sua próxima novela. Mara Maravilha começou como apresentadora na Bahia no Clube do Mickey em 76. Show Maravilha estreou no SBT em 87. Sua última participação foi no Fofocalizando do SBT. Por que não? Mara era linda. Tem mais. Tem Marcela Prado, que foi garota do Fantástico em 87. Mas chamou a atenção mesmo do Brasil. Foi quando começou a namorar o ex-piloto brasileiro Ayrton Senna do Brasil. Já a modelo Márcia Porto encantou muitos brasileiros. Atuou muito como modelo e pouco como atriz de 81 até 1985. Fez milhares de capas de revistas e se afastou naquele ano, 85 após um casamento. Maria Zilda Bedlin, além de linda até hoje, competente atriz, estreou em Fogo Sobre a Terra em 74. Fez Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Hipertensão. Pico da Neblina foi sua última participação na HBO. Mila Moreira brilhou em várias novelas. Marrom Glacê foi sua primeira participação em 79. Tititi, Bambolê, Que Rei Soeu, Anjo Mal fizeram ela brilhar. A Lei do Amor foi sua última novela em 2016. Monique Evans continua linda e simpática até hoje. Foi modelo desde os 14 anos, aos 18, já desfilava para grandes grifes no Brasil e no mundo. E até hoje é influencer digital. E aí, tem alguém que ficou faltando nessa lista? Quer me ajudar? Confere a parte 1, essa é a parte 2 e vem aí a parte 3. As 80 Mulheres Brasileiras Mais Lindas dos Anos 80. Deixe a sua contribuição, segue a gente nas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.